Foi inaugurada na Zona Norte de Porto Alegre a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. O órgão vai se dedicar exclusivamente ao atendimento de vítimas de crimes de preconceito e discriminação e a investigação destes delitos. O governador Eduardo Leite participou da inauguração, que ocorreu justamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Delegacia de Combate à Intolerância é justamente a reunião de um esforço da nossa polícia civil, do governo, portanto, para dar consequência a todos aqueles que desafiam esta lógica do respeito. A nossa diversidade do nosso povo é que nos faz mais fortes, mais ricos. E por isso, aqueles que não conseguem compreender isso, lamentavelmente, terão que enfrentar estas consequências que serão a partir da apuração, da investigação, de uma equipe dedicada para dar essa consequência a quem comete crimes de intolerância. O prédio da nova Delegacia é de propriedade do Estado. O espaço de 272 metros quadrados passou por uma reforma e agora conta com 15 ambientes. Aqui serão atendidas vítimas de todas as formas de preconceito e discriminação, seja pela raça, pela cor, pela religião, pela etnia, pela procedência nacional, pela orientação sexual, também vítimas em função de deficiências nós queremos atender. Os agentes que vão atuar na Delegacia passaram por um processo de capacitação para prestar um atendimento especializado e mais humanizado. Para ter um outro olhar, um olhar diferenciado no momento da investigação criminal desses delitos, mas também uma equipe que vai atuar muito na questão preventiva, porque nós só conseguimos mudar essa triste realidade com punições, através dos inquéritos policiais bem feitos, mas também com muita prevenção. Houve a preocupação de uma preparação, encontros temáticos, antes da inauguração da Delegacia. Então nós passamos por workshops, num modelo de roda de conversa, justamente para gerar essa aproximação e essa empatia com o público que nós iremos atender. As vítimas de qualquer tipo de discriminação ou preconceito podem procurar a Delegacia de Combate à Intolerância de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Quando algum crime ocorrer fora desse horário, as ocorrências podem ser registradas, podem e devem ser registradas, em qualquer outro órgão. A grande diferença é que agora a investigação correrá por essa Delegacia Especializada.